Já chegamos no hotel, já largamos as coisas no quarto e agora a gente vai para algum lugar para comer alguma coisa, provavelmente no saizeria, né? Então a gente vai na estação aqui na frente e pegar o trem para a Sakuza, é isso né? O quarto do hotel é minúsculo, mas tá bom, só para a gente passar essas próximas noites? Cinco noites, é o maior número de noites no menor hotel, mas aqui em Tóquio é um lugar que a gente fica menos no quarto, tipo se fosse lá em Osaka a gente estaria no quarto agora à noite e de boa descansando, aí você pega um quarto maior mais confortável, tá? Aham. É, pois é. Opa, olé! Quase, parece não andar errado. Do lado do hotel tem um supermercado ricos, ricos! Vamos dar uma olhada? Vamos explorar. Inclusive, mercado, na verdade, é mais barato que combine. Ah, é? Aham. Olha só, ele o cinematic. Vou largar assim mesmo, que dane-se. Repolho cabelinho. Repolho cabelinho, esse repolho cabelinho é uma delícia. Tá? Nossa, quero. Quero. Nossa, isso aqui, gente. Não tá dando para mostrar muita coisa que tá fora de foco, ó. Agora sim. Agora vai ficar nessa câmera por alguns minutos, hein? Ó, amor, aqui a gente pode comprar temperos. É, comer no quarto também, né? Olha aqui, né? Milinho. Nossa, milinho, baby corn, tem milinho, tem ovinho de codorna, tem feijõezinhos. Olha, eu já adorei, já. Essa área aqui. Tem até croutons, ó. Tem croutons, vou comprar croutons, vou pegar naquela dinheira. Peraí, deixa eu tirar dessa câmera. Pronto, ó, mostrando de novo. Ovinho de codorna, é, feijãozinho, milinho. Tem, é, cogumelos, baby corn, croutons, ó. Temperinhos pra salada. Esse aqui é o... é o repolhinho cabelinho que a gente chama, porque ele é bem fininho, ele é uma delícia, tá? Não se vende em lugar nenhum no mundo. Meu Deus, legal. Ó, outras bebidas um pouco diferentes das que tinham lá. Olha o tamanho, ó. Quase um litro de suco por um dólar. Como a Aninha explicou, fala pra gente o que que significa. Eu vou explicar depois, eu vou pegar a informação das porcentagens. Tá bom, beleza. Mas, a embalagem te diz, mais ou menos, tem a ilustração, tem a ver com o quanto de fruta, de fato, tem na bebida. Entendi. Mas eu vou voltar com a informação mais completa. Ó, Yakult. Olha, da Lipton. Lemon tea. Eu não carrega esses dois. Aqui tem outros. Desculpa. Mais bebidas. Aqui tem um monte de coisa também pra casa, ó. Tem ziploc, tem uns noodles. Salgadinhos, ó. Esse vocês conhecem, né? Por sinal, vocês sabiam que eu era seguido pela Doritos no Twitter? Não sei como, mas eu era seguido pela... eu tinha 50 pessoas me seguindo no Twitter X. Um deles era o Doritos. Você pode comprar panquequinhas. Legal. Por um dólar. Uau, olha esse aqui. É um dólar esse pacote aqui. Esse aqui é tudo um dólar, ó. Nossa, um dólar. Um dólar com panquequinhas. É um Hakuen? É um Yakuen. E aqui tem mais coisas, ó. Aqui tem saque, tem outras bebidas alcoólicas. Não bebam, galera. Tem sorvetinhos. Olha esse sorvetinho que bonito. Que gostoso que ele deve ser. é... Chazinhos, cafés, docinhos. Hummm. E aqui as coisas prontas, né? Peraí que a Aninha tá me chamando, ó. Tem uns onigiri. Deixa eu ir ali pra Aninha. Oi. Oi. O que que isso aqui te lembra? Nossa, isso aqui é o Tintan. É o Tintan. Nossa, você é um monte de Tintan pra Kaila e pro Dani. A gente trouxe de presente pra Kaila e pro Dani. Achando que o Kaila foi pro exclusivo. Tá vendo? Ela só não tem nada. Ela só não tem nenhuma cultura. Meu, o que que é isso do One Piece? Ai, que lindo. Ó. Esse aí é o melhor. Tem um chapinho. Tem um chapinho. Tem um chapinho. Tem um chapinho. Com o que? Deixa eu ver. Com... Com caramelo, não. Com... Marshmallow, talvez? Com marshmallow. Deixa eu ver o tecido aqui. Traduzindo. Ah, tá escrito chocoretto. Chocoretto. Aqui é escrito chocoretto. Esse tracinho é uma pausa, não é maleta. Acabou de inventar isso? Isso, inventei. Chocoretto. Tá vendo? Tá escrito chocolate aqui embaixo, ó. Ah, não. Fomos desmascarados. Ah, chocolate, ó. Peraí que não tô vendo. Aqui, ó. Chocolate. Boa. Já, já a gente mostra mais, hein? Já, já a gente mostra mais. Tá cheio, só que tá cheio, né? Tá cheio, né? Saímos da estação de Asakusa. Olha que lugarzinho bonitinho. É um bequinho com alguns restaurantezinhos. Tem um Family Mart ali, que a gente não tinha visto até agora. Tem uns restaurantes... Eu tô sem fôlego, porque a gente subiu 50 mil degraus. É degraus ou degrais? Fala aí pra mim. Degrais. Degrais. Olha que legal essa loja. Olha essa loja, que legal. Irada, né? Tem umas coisas muito legais nela. Pode talvez dar uma explorada mais pra frente, né? Umas roupinhas mais bonitinhas. Tem loja de souvenirs. Essa aqui é loja muito de souvenirs, né? Oi? Ah, é. Dá uma olhada onde a gente tem que ir. Pera aí. Pra não ficar andando à toa. Enquanto eu vou recuperando o meu fôlego. Pelo amor de Deus. Olha, aqui tem uma floricultura atelier. Legal, 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 legal. O que mais? 250 metros, vamos lá. 250 metros? Deixa eu virar a câmera. Virei a câmera pra vocês acompanharem a Aninha. É um lugar muito bonitinho aqui. Olha ali do outro lado da rua. Tem uma galeria. Gostei demais aqui, hein? Tem as estações de metrô também. A gente pode até ir em Ginza se você quiser. Mais pra frente. Pra fazer aquele rolê de Ginza, sabe? Ir lá na... Ir lá na Renault. Que Renault, amor? Na Nissan? Nissan. Nossa, do nada. Nissan é pra um Renault, coitada. É pra não fazer publi. Na Ford, na... Tesla. Tá bom. Ali tem um templo. Será que aquele é o templo? Sensuji. 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 É esse aqui? Esse é o templo mais antigo de Tóquio. Esse é o templo mais antigo de Tóquio? Caraca! Ah, eu achei nesse prédio aqui que dá pra entrar num desses andares de graça. Ah. E você consegue ver lá de cima o templo inteiro. Ah. Descobri depois. A gente vai fazer essa explorância, então. A gente vai ter um asfalto aqui no escuro, ó. Que maravilhoso é esse templo. Vamos comer. Vamos atravessar aqui, ó. Vamos. Peraí que agora... Tem que esperar a Luizinha ali. Tem uma lojinha com um monte de coisa de Ghibli ali, ó. É Ghibli, né? Ghibli. Abril. Que barulhinho. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Não vi nenhum sinal de saizeria. Fala, amor. Não é aqui, então. Não? Ó, muito lindo esse templo, hein? Esse corredor é cheio de lojinha, ó. Ah, irado. Ó, tem um Starbucks ali. Gostei, gostei. Fala pra mim se você gosta de café da Starbucks. A gente gosta. A gente não é preconceituoso com Starbucks, não, viu? É, aqui no Japão, principalmente. Eu sou chata com café. Então, pra mim, café que é muito ácido, muito isso, muito aquilo. Eu não gosto de café. E na rede, que eu sei como é que vai ser. Porque não mexe com o cafézinho, não. Mas na Austrália a galera tem muito preconceito com o Starbucks, viu? É muito inteiro tem preconceito com o Starbucks. Eu gosto de Starbucks, faz o meu café direitinho, nunca erraram, tá? Eu gosto do chocolate branco deles, que é meu preferido. É, o de chocolate branco é delicinho. O que que tá escrito nessa placa azul? O que você acha que tá escrito nessa placa azul? É... Hotero. Karaoke. Karaoke. Quase. Não, a gente pode ir um daqueles... É... Que é uma salinha só pra nós dois, sabe? Ou só pra mim. Melhor ainda. É, não preciso passar vergonha na frente de ninguém. É nada, eu sou um bom cantor. Aqui acho que é uma farmácia. Aham. É. Olha, inclusive... Pra quem quer comprar cosméticos, maquiagem... Farmácia geralmente é mais barato que a Dom. Só que o problema... O... A vantagem do Dom é que tem tudo no mesmo lugar. É. Na farmácia tem que dar uma procurada, se você tem alguma coisa específica que você quer comprar. Ali tem um outro Starbucks do outro lado da rua. Muitos Starbucks. Sutaubaksu. Sutaubaksu. Você está andando pelas ruas de... Asakusa. Aí tem mais uma farmácia do lado da rua ali. Várias farmácias. Tem vários comércios aqui, né? Sim. Muita lojinha. Aquele Starbucks já é um pouco maior do que aquele outro que a gente viu lá atrás. Pra quem não sabe... É... É... Lá naquela região... É em... É em... É em Kyoto que tem aquele Starbucks numa casa... Ah, né? Numa gas house. É. É. Mas ó... Superestimado. É superestimado. É um Starbucks normal numa casa antiga. Superestimado. É. É o único... Mas é o primeiro Starbucks numa casa tradicional. Japonesa. Porém, é tão comercial que é tão... É uma fila gigantesca. O andar do tatami tá sempre lotado. Aquele outro que a gente foi, que é de três andares... Que que era aquele lá? É... Reserve Grocery. Reserve Grocery do Starbucks. Olha que lindinho esse restaurante. Lindinho. São sete lojas iguais àquela no mundo inteiro. E eles têm... Olha que bonitinho. É muito coisa de Japão mesmo, né? Tudo automatizado também, né? A Aninha fazendo aquela... Aquele story maneiro. Não, tô tirando foto. Mais um Family Marte. A gente não tinha visto nenhum Family Marte até agora. A gente já viu dois em... Três minutos. Mais restaurantes aqui. Mais um aqui, ó. Esse aqui é... Bem legal. Coffee can. Ó, e todos os restaurantes eles têm essas vitrines com a comida, né? Que a gente já tinha mostrado antes. Olha só. Pra você saber o que que você vai comer. É muito bonito. Qual vai ser a apresentação. E é muito... Muito fiel, tá? Ele é muito fiel ao desenho. Então ele não vai vir de outra forma. Olha isso aqui é... Enguia, eu acho, né? Enguia. Enguia. A Aninha está com fome. A Aninha está com fome. A gente vai chegar no... Saizeria já já. E aí, eu vou virar aqui. Virar aqui. Virar aqui. Errou. Mas dá pra vir aqui. Dá pra vir aqui? Dá pra vir aqui. Dá pra vir aqui? Dá pra vir aqui. Dá pra vir aqui. Dá pra vir aqui. Ó, e aí a gente erra, mas a gente explora outros lugares também, né? Olha esse lugar que legal. Olha isso. Não sei o que é. Parece ser uma casa, um bar. Ah, é um Yaka... E a... Izakaya. Não é um Izakaya, eu acho. Não sei. Não? Não. Se quiser que o Izakaya, ele quer que tenha canjinha. Não é canjinha. Não sabe, né? Não consegue. Pode ficar nessa máquina também. E aí, tem um barulho de... Cara, que lugarzinho bonitinho. Apesar de parecer que tá tudo abandonado, ó. É bem tranquilo. Tem que virar pra aí. É bem tranquilo andar pelas ruas do Japão, tá? Eu acho. Não, é na próxima. Na próxima. Nossa, deu um 360, eu fiquei zonzo. Aqui tem outros restaurantes e bares, ó. Aqui tem mais um bar-restaurante. Parece meio um Irish. Ó, vários restaurantezinhos. Vamos virar aqui, ó. Nesse beco? Vamos lá, mano. Que medo. Como que é beco em japonês mesmo? Kabuki. Yokochô. Explorando os Yokochôs japoneses. Você teria coragem de andar numa rua dessa sozinho? Olha aqui, ó. Com seu iPhone assim, filmando. A luz da noite. A luz da noite. Você brasileiro, que só se ferrou, teve coisas roubadas. Tem uma Lawson gigantesca ali na frente. Lá na Frentona. Olha esse restaurantezinho, bem tradicional. Olha esse daqui, que lindo. Hummm. É o famoso Yakniku. É o famoso Yakniku. Como é o Yakniku do nosso? Ó, mais maquininhas, né? A Aninha coleciona fotos de maquininhas. Ó, ó. Inclusive, ela tem uma tatuagem de maquininha no braço. Tem o McDonald's aqui. Deixa eu ver. Bolada demais, hein? Ah, mequinho. Ó, tem um mequinho aqui. Tem um Yakniku aqui. Esse é um Yakniku? Não. Cadê? Eu vi uma placa de Yakniku. Aqui, ó. Eu queria muito. Aqui, ó. Olha pra lá, mano. Olha a Donkey. Caraca, mano. Aquela é a Donkey Hot gigantesca? É, ela é 24 horas. Boa. Da hora demais. Deixa eu dar um zoom ali. Ó, tem aquela ali. A gente vai lá ainda hoje, hein? Então, fica aí no vídeo. Pra você não perder e não vacilar, hein? Se você perder e vacilar, você não vai ver. É... Amorzinho, eu acho que é pra lá, não é? Não, é pra lá. Oxe. Eu já tinha que andar pra lá. Boa. Os Chaves, né? É. Mas eu queria muito comer o Yakniku. Come. Mas é de lá. Esses lugares você não pode entrar se você não for comer. Ah, é ali no Donkey Hot. Ah, é ali no Donkey Hot. Então, vamos ali no Donkey. Vó, pra cá? A Aninha vai fazer um vídeo. Tem muito comércio pra cá, viu? Muito, muito, muito comércio pra cá. A gente vai ali onde estão as luzes. A gente é igual mosquito. A gente gosta de luzes. Luzes. A Aninha. Vamos acompanhar ela fazendo uns stories. Vamos seguir ela, hein? Vamos seguir ela. Vamos ver. Olá. Olá. Nossa, eu tô no meu vídeo e você tá no seu vídeo. Tem strawberry fetish. Que a gente não comeu lá. Tem Ben's Cookies, ó. Tem várias lojinhas diferentes aqui. Eu queria um moranguinho, eu acho. Morango, moranguinho. Morango, moranguinho. Tem mais uma farmácia aqui, ó. Ó, Oriental Traffic. É... Olha, gente. Ai, é uma... É uma gu. Legal, hein? Aqui vende roupas muito legais. Eu queria fazer um comentário. Gente, Tokyo dá de 10 a 0 em Osaka. Ah, dá. Desculpa. Ah, dá. Mesmo. Eu só vou pra... Ah, Shabu, Shabu. Eu só vou pra... Eu só vou pra ir no... Como é que chama lá? Negócio? Universal. Ó, mais lojas. Aqui o meu irmão... O meu irmão é barato da... Eles são mais baratos? Ele é... Eles são mais baratos. Ó, arcade video game. Hehehehe. É pra lá que a gente vai depois. Você chama patinco? Nossa, isso aqui, galera, se chama patinco. Patinco o que que é? Bingão. 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 É o bingão. Tá? Quem gosta do bingão aí, quem gosta de jogar as moedinhas aí, ó. É aqui. Quem gosta de jogar no tigrinho? É, não joguem no tigrinho, tá? Nem no patinco, né? Quem me segue tá proibido de jogar no tigrinho, hein? E nem no patinco. E nem no patinco. O patinco pode ir pra brincar de vez em quando. Não, pode não. Mas isso não é lazer, tá? Pode não. Vocês são tudo menor de idade. É, isso não é lazer, galera. Isso aí é... Pra perder dinheiro. Pra perder dinheiro. Você não vai... Ah, tem um mônico ali. Vamos levar esse teste calça. Você não vai ganhar dinheiro, tá? Apostando o seu dinheirinho suado. Ó, então esse é o Don Quijote que a gente vai. Ele é 24 horas. Se eu não me engano, ele é um dos maiores aqui de Tóquio. Gigantesco, né? E o saizeria, ele fica lá dentro. Então a gente, de qualquer forma, vai ter que entrar nele. Eu vou... Pausar aqui. A gente vai jantar. Depois a gente mostra o Don Quijote lá dentro, beleza? Nossa, temos sopa nova. Sopa de pumpkin gelada. Vou comer uma sopinha de... Milho. E... Acho que vou pegar um lembre. Pega. Será? Acho que é, né? Acho que dá. E do link bar? Gente, esse restaurante que a gente gosta de vir, você pega o cardápio. Cada prato tem um número. Então você vai escrever o número do pedido que você quer, quantos você quer e se você quer alguma alteração. No caso, esse prato aqui é a ervilinha que o Thiago come. Que é esse aqui, ó. Mota aqui, tá? Dá pra ver o pedaço? Ele tem queijo e ovo. Então eu escrevo que ele quer sem queijo e sem ovo. Aí agora eu vou tocar o... O negocinho aqui, o botão. E a menina vai vir pra pegar o papelzinho. Aí ela vai conferir o pedido com a gente. Mas muito bom. Então vamos lá. Vai com a maniça. É. Ele vai servir o nome. Vai com a maniça. Ele vai. Ele vai servir. Ele vai servir. Já estamos comidos, meu amorzinho, dá um oi pra galera. O que você comeu? Eu comi uma supinha de milho, uma saladinha de cenoura e dois espetinhos de cordeiro. E eu comi uma saladinha de cenourinha. O que mais eu comi? Arrozinho e ervilinha. Vai sair um videozinho da... Ah não, vai estar nesse vídeo mesmo. Da Aninha pedindo. É. 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 Eu acho que o bagulho é de quem tá dito. Ó, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na Don Quixote. A gente tá bem na porta dela aqui. É essa daqui. Grandona. Vamos lá? Estão preparados? Esperar a Aninha. A Aninha não está pronta. Dá um segundo. Um. Oxi. Daqui a pouco eu vou me jogar lá dentro e ninguém vai ser capaz de me achar, hein? São cinco andares. Sete andares. De pura felicidade. Quem gosta de compras, quem gosta de gastar dinheiro, aqui é o paraíso, hein? Quem gosta de bugiganga, quem gosta de coisas inúteis, quem gosta de coisas úteis, quem gosta de marca, quem gosta de roupa, quem gosta de perfume, produtos de beleza, quem gosta de eletrônicos. É tudo aqui, tá? É tudo aqui, tá? Tem tudo aqui. Quem gosta de comida. Então, vamos embora? Tá liberado, hein? Caraca. Tem uns peixão aqui, ó. Olha essa enguia, mano. Uns aquários gigantescos, moleque. Não sei o que que é, mas eu já quero comprar. O quê? Eu não sei o que que é, mas eu já quero comprar. Ah, é? Aqui são guarda-chuvas. Aqui é um sprayzinho de produtora solar. Bom, eu já te encontro, tá, meu amorzinho? Tá bom. Tchau. Então, galera, vamos lá ver o que que tem aqui, ó. Aqui são coisas pro... Olha, isso daqui é muito bom. Sabe por quê? Quando você chega cansado dos parques, você chega cansado de andar em Tóquio, compra um desse aqui, ó. Ele não é pra Futun, não. Ele não é pra Chulé, não. Ele é pra realmente dar uma revigorada, né? Aqui tem uns negócios da Biore, tem uns creme de cabelo. Eu sei porque a Aninha já comprou tudo. Aqui nesse andar é meio que coisa... Produtos de beleza. Olha a Aninha ainda. Going crazy ali. Ó. Produtos de beleza. Produtos de beleza. Eu não vou explorar essas coisas, não, porque eu não preciso, né? Eu sou belo. Aqui tem comidas. Ó, e tudo se mescla. Parece que não, você acha que não, mas tudo se mescla. Aqui tem comidas congeladas. Aqui tem coisas de... docinhos, biscoitinhos, chocolates, ó. Gumes. Gominhas. Tem mais docinhos ali. Deixa eu entrar nesse corredor. Sumimase. Pô, pedi licença, moleque. Em japonês. Foi meio tímido, saiu assim, um sumimase. Bem fraquinho. Mas saiu. Tô dando a volta aqui, ó. Tem mais comidas. Bebidas. Ai, vou comprar o energético. Eu tava procurando. Eu gosto desses energéticos. Só tem no Japão e só tem na Don Quixote, praticamente, né? Então, depois eu pego um. Não vou ficar segurando agora, porque tá gelado, né? Ó, os Kit Kat. Kit Kat japonês, ó. Kit Kat de sake. Kit Kat de... Chá verde. Tem tudo aqui. Então, mais doces. Vamos subir? Comida a gente não precisa comer ou comprar comida, né? Então, vamos lá. Deixa eu achar a escada rolante. E tá sempre cheio, né? O esquema, talvez, seria vir aqui num outro horário. Pra quem precisa de lembrancinhas também, ó. Isso aqui é tudo chaveirinho, ó. Chaveirinho, lencinho. Olha esses chaveirinhos aqui, por exemplo, ó. De Monigiri. Ó. É, não é, não é, na verdade, chaveiro. Isso aqui é um imã de geladeira. Né? Ó, mais chaveiros. Vamos subindo. Aqui tem os, sei lá o que é isso. Tem umas estrelas de ninja. Ó os gatinhos. Ó os gatinhos. Quem gosta dos gatinhos? Você gosta de gatinho e fala sim. Yes. Eles gostam. Ó, aqui tem sacolas. Essa sacola, Supato. Ela é muito famosa, porque ela abre. Ela fica pequenininha. Se você não tá cargando nada. Mas ela fica gigantesca. Se você quiser abrir. Aqui tem mais produtos de beleza. Mas como eu já falei pra vocês, eu sou belo o suficiente, então eu não preciso de nada disso, né? Ó, tem de tudo. Galera, você gosta dessas coisas de beleza aí? Aqui é o paraíso, tá? Adesivos. Essas coisas que a gente não precisa, eu vou dando uma passada. E aí digita assim no chat, nos comentários. Thiago, para pra eu ver. E aí eu paro, tá? Testa aí pra você ver. Digita, para. Você vai ver. Ó. Escovas pra todo mundo. Vamos dar uma passada geral na loja? Vamos dar um tour, hein? Se você achou o produto que você gosta, que você usa, que você quer, também digita para. Eita, acabou o corredor aqui. Ó. POV, você está andando pelas lojas Don Quixote? Tem de tudo, tem de tudo. Ó, remédio pra dor de cabeça, remédio pra dores. Esse aqui é pra dores, ó. Tudo remédio aqui. Nossa, que cheiro horrível de medicamento. Aqui, ó. Lip balms. Protetor labial. Aqui tem mais enfeitezinhos, ó. Olha que bonitinho esse enfeitezinho. Esse aqui é imã de geladeira também, ó. Vem vários nesses. Não, mentira. Não vem vários, não. É tudo um só. Ó. Fala pra mim qual que você gostou mais. De novo, ó. Chupato. Aquela bolsona aqui. Bolsinha que vira bolsona. Mais lembrancinhas. Gatinho dando tchauzinho. Ô gatinho. Esses gatinhos são todos... Eles todos funcionam por... É, energia solar. Então você não precisa colocar bateria. Olha esse Pikachu. Vem cá, vem cá. Bora. Bonés. Mais produtos de beleza. Vixi. A Aninha vai ficar aqui a noite inteira, mano. Depois eu falo pra vocês a hora que a gente saiu da loja, tá? Inclusive eu já larguei ela lá. Daqui a pouco a gente acha ela. Ó. Máscaras. Quem faz máscara e quem gosta de máscara, tem máscara do Pum Pum Purim e da Kurumi. Aqui tem mais... Aqui tem tomadinhas. A gente não precisa de tomadinhas. Vamos dar uma passada geral aqui, ó. Esmaltes. Aqui tem um pouquinho de comida. Tem uns noodles. Tem uma batatinha frita, ó. Quem gosta de noodle aí? Ah, Thiago, não gosta de noodle. Daqui a pouco a gente vê o que você vai comer também. Ó. Mais noodles. E cervejas. Tem muita cerveja. Olha isso. Varedade de cerveja que tem. Bebidas. Vamos ver se pra subir ele consigo subir por aqui. Eita, aqui, ó. As bebidas tudo alcoólica. Não bebam também, tá, galera? Ó. Red Bulls. Ah, dá pra subir antes de cada rolante. Eu vou pausar um pouquinho, rapidinho. E eu vou mudar uma configuração na câmera aqui, tá? Bom, voltei. Falei que ia ser rápido. É só pra ficar um pouquinho mais claro pra vocês. Porque eu achei que tava muito escuro. Ó o bonequinho do Donkey Rota. Dá pra comprar ele também, tá? Se você ama muito esse bichinho, você também pode comprar. Mas não tem motivo de você amar tanto ele assim, né? Mais produtos de beleza. Mais produtos de beleza. Não acaba mais esse produto de beleza, ó. Ô povo feio que usa tanto produto de beleza. Não sei. Não dá pra entender, né? Ó, balança. Se você precisa de balança pra pesar tua mala. Produtos de limpeza pra casa, ó. É, acessórios de limpeza, né? Vassoura. Esses negócios tudo aí. Tá nelas. Então aqui é um atacadão. Não, não é um atacadão. É um... Uma loja de departamento. Isso. Isso daqui, ó. São patches. Pra sua jaqueta. Pra sua roupa. Pra sua mochila. Isso daqui, ó. Aqueles negocinhos que você... Você põe no nariz e cheira. E ele meio que desentope. Isso aqui vale pra limpar o ouvido. Que nojo. Ó. Tem umas toquinhas de banho. Olha que legal. Olha essas toquinhas de banho, gente. Isso aqui é um... Sei lá o quê. Ah, é o da Hello Kitty. Ó. Tem mais uma ali. Pô, que irado, mano. Hashi. Vocês sabiam usar Hashi? Eu não sei. Não, mentira. Eu sei sim. O que tem aqui? Aqui tem jogos e coisas eletrônicas, ó. Action figures. Mais action figures. Aqui tem uns... É... Modelos que você pode montar, ó. Isso aqui você pode montar também. Tem esse... Sunny aqui do One Piece. Olha só. Você monta ele. E você acha que eu já não tenho um desses? Eu já tenho um desses. Eu não lembro se eu comprei aqui no Japão. Eu acredito muito que não. Tem esse Luffy boladão aqui. Quem mais que tem? Olha esse gatinho. Gatinho Luffy, meu Deus. Vamos segurar um desse. Só pra não... Não correr o risco de esquecer aonde a gente achou. Acho legal, né? Eles estão arrumando as gavetas aqui. Aqui tem mais action figures. Aqui tem o... Luffy. Tem a... Esqueci o nome dela. É uma do Tanjira. E vamos pra lá. Mas aqui é tudo coisa de... De molecada, criança aqui. Aqui é onde eu me achei, ó. Tem Beyblades. Beyblades estão na moda de novo, né, cara? Coisa de Pokémon. Aqui é uns joguinhos de carta, Uno. Ó. Jogos de tabuleiro. Pô, tem de tudo aqui. Tem de tudo. Mais canetas. Vamos pelo canto ali? Mas eu acho que eu já achei o meu... Meu andar, hein, galera? Ó. Maquetes. Olha essa maquete aqui, ó. Você compra... O problema desses aqui é que você precisa de cola quente. Tem aquele templo que a gente passou na frente. Mais enfeitezinhos, ó. Esses aqui são 3D, ó. Então você também pode comprar e montar, ó. Tá vendo como ele é 3D? Muito legal, ó. Por exemplo, essa daqui, ó. Olha só. Então vamos continuar. Tem mais coisa 3D do Pokémon. Olha que do Pikachu que lindo, meu Deus. Olha esse daqui. Continuar. Vamos continuar. Por quê? Porque aqui tem... Isso aqui, galera, é muito legal. Isso aqui é um Bat Bomb. Mas o que você faz com isso? Você joga na água e ele te dá um brindinho. Um brinquedinho, ó. Então tem... Esse daqui são essas bonequinhas. Aqui tem o da Frozen. Geralmente eu compro... Já comprei vários desses, mas eu compro o do Pokémon. Esse aqui é o do Pokémon. Ó. Ele vem assim. Você joga na água e ele pode te dar um desses Pokémon aqui de trás, ó. Olha que legal. Além disso, você tem o Super Bat Bomb, que você pesca ele também, ó. Você pode pescar ele. E aí você pode pegar um desses Pokémons aqui. Mas eu tenho dois ainda em casa aqui. Dois ou três que eu ainda não abri. Do ano passado ainda. Vou fazer vídeo pra galera. Aqui tem fantasias. Fantasias de maids, de geisha, policial. O que mais? Ah, chapeuzinhos, ó. Cuequinhas. Tem os chapeuzinhos, ó. Tem os chapeuzinhos do Yoshi. Olha que bonitinho. Tem da Ivy, ó. Tem do Pikachu, por exemplo, né. Aqui é o 11 inteiro. Ah, não. Esse aqui não é o 11, não. Esse aqui é aquele que eu tinha mostrado que ele é o... Ele vira um travesseirinho, sabe? Ou ele vira uma capa. Que você pode se cobrir. Meias. Meia é igual no mundo inteiro, né. Mais cuequinhas. Mais cuequinhas. Aqui tem mais guarda-chuvas. Ó, tem roupa de escola. Aqui já chegamos na área de roupas. Opa. Foi só ver o horário. Ó. Camisa de Tóquio. Olha essa camisa do Dragon Ball. Que irada, mano. Você gosta de Dragon Ball? Olha essa daqui, mano. Essa aqui vem em duas camisetas e uma. Ó, se você gosta de uma coisa mais gráfica, ó. Super Saiyajin 3 do Goku. Aqui tem uns 11 também, ó. Só a blusa. Tem umas camisetas, hein. Por mais que a gente não esteja em Osaka, né. É uma blusa de Osaka. Então, você esqueceu de comprar em Osaka? Você pode ir numa... Você pode ir numa Don Quixote. E... Comprar uma blusa de Osaka. Tamo nos embrenhando aqui, hein. Alça de mala. Ó, mais alça de mala. Essa alça de mala, se você não tem cadeado, você pode comprar uma alça de mala assim e travar ela. Travar com a mala. Ninguém consegue abrir sem a chave, né. Ó. Vamos subir mais? Vamos subir mais que a gente... Eu tô procurando produtos eletrônicos. Por que que eu tô procurando produtos eletrônicos? Porque deu problema no cartão de memória da câmera. E eu preciso muito, a gente precisa muito de um cartão de memória novo. Então, vai ser aqui hoje que a gente vai comprar. Tô filmando tudo com o celular. Nesses últimos dois dias, né. Aqui são decorações pra Halloween. Olha só quanta coisa que tem pra Halloween. Ó. Tem tiarinha. Tem chapéus. Ó. De todos os tipos de modelos que você pode imaginar, né. Eu não vou mostrar aqui muito desse lado aqui, porque tem muita coisa gráfica. Não quero que o YouTube derrube esse vídeo. Vamos continuar. Ó. Mais. Fantasias. Aqui é mais pra homem, né. Policial. Prisioneiro. Suat. Olha. Tem esse bichão aqui. Tem pra casal. Aqui vamos passar rapidinho. Aqui o que 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 é? Comida pra coelhinho. Meu Deus. Comida pra tartaruga, ó. Se tiver uma tartaruga, você pode comprar comida deles aqui. Tem fraldinha. Tem fraldinha. É coisa pra gatinho, ó. Fraldinha pra gatinho. Papazinho pra gatinho. É, a gente não precisa de nada disso. Perdi o foco. Foco, Thiago. Olha isso daqui, ó. Tem pau de selfie. Pau de selfie. É uma coisa tão esquisita de falar. Opa. Acho que a gente chegou onde a gente queria, hein. Olha essa curuminha. Olha, eu ia adorar. Vou só esperar a galera passar, porque eu quero ir pra lá. Procurar um cartão de memória. Tô achando que a gente tá chegando, hein. Aqui tem mais bonequinhos. Ó. Bonequinho do Kirby. Tem esse bonequinho aqui. Mais várias outras coisas. Tem os Amiibos, ó. Do Mario. Tem mais coisa do Mario aqui. Conhece o Mario? Ó. Aqui eu tô achando... Não, aqui é só produto HDMI pra conectar na televisão. Tem algumas coisas pra você usar no seu Switch. Tem... Ah, esse robozinho, ó. Não, é um tecladinho, na verdade, né. Tô achando que a gente tá perto. Tem isso aqui que é o PlayStation. Se você comprar, ó. Você pega isso daqui, você leva no caixa e alguém traz pra você o PlayStation, né. Ó. Mesma coisa o Switch. Se você quiser comprar um Switch, ele não vai ficar aqui na prateleira. Então você vai pegar ele. Vai pegar essa capinha de... De jogo, ó. E você vai levar lá no caixa. Aí alguém pega lá no caixa pra você. 34 mil é mais ou menos 340 dólares. Tá bom o preço, viu? Tá bem bom. É, que mais? Não achei cartão de memória ainda. Vamos continuar a nossa saga. Pra vocês verem cartão de memória aí, vocês também digitam pare. Digita para nos comentários. Ou digita cartão de memória. Aí eu paro. Ó, Crocs. Esses Crocs são falsos. Aqui eu acho que é mais sapato, hein. Ih, não vai ter aqui. Não vai ser aqui. Aqui tem mais canetas. Mais coisas de... Livraria. Olha, tinha um rolinho. Eu comprei um rolinho. Como que é esse? Pô, eu comprei um por 20 dólares. Esse aqui tá 12 dólares. Olha esse daqui, mano. Essa bolinha aqui. Você põe no pé, ó. Você aperta no ponto certo. Ou, ó. Você vai fazer um exercício. Parece um ovo, né? Esquisito. Tem os elásticos, tudo. Pra você fazer também exercícios. Tem esse negócio de cabeça. Pra fazer um exercício na cabeça. Tem luvas de beisebol. Ah, eu tenho um desse. Quanto que é esse aqui? Esse tá mil. 10 dólares, né. Ele precisava de um novo. Só que pra minhas costas é perfeito, tá. Só que ele... Na verdade, ele arruma a sua postura. Ele deixa a sua... Sua lombar. É mais... Ó, tem um aí. Ele deixa a lombar mais... Mais retinha. Oi, que bonitinho. Galera, olha isso, mano. Pô. Você não gostaria de um desse? Oi. Tudo bem? Você vem sempre aqui. Você fala português? Você é a primeira pessoa que fala português que passa aqui. Meu Deus. Olha isso aqui. Que lindo, mano. Tá dormindo. A miminha. É. Aqui tem mais tomadinhas. Coisas pra ligar os equipamentos, tudo. Vamos ver se a gente consegue achar nosso cartão de memória, hein. Olha esse aqui das costas inteiras. Quanto que ele é? Nem vai na família. Pô, eu gostei demais disso. Tem pro joelho. Tem pro pé. Tem pra mão. Tem pra todo lugar do corpo. Mas olha esse aqui, ó. Esse aqui já é cenzão. Mas esse aqui, ó. Ele é todo mais trabalhado, né, ó. Mas ele é bem mais caro, viu? Bem mais caro. Não, 10 mil. Acho que é 10 dólar, não é? Ih, agora eu tô confuso. Agora eu tô confuso e perdido. Vamos lá. Foco. Foco, força e fé. Olha, aqui tem os fones de ouvido, tudo, ó. Da Sony. Aqui tem os power banks. Pô, eu tô achando que eu tô no lugar certo. Só falta a gente achar. É que tem muita coisa, né? É muita coisa. Mas a gente vai achar. Mais enfeitezinha. Chaveirinhos. Olha esse chibinho. Olha esse chibinho de múmia. Olha esse chibinho de porquinho. Cara, que maravilhoso. Ó, temos enfeitinho aqui. Olha essa cerejeira. Meio bundola, né? Mais sacolinha. Tem uns copos recicláveis, ó. Que isso, mano? Ué? Que que é isso, meu Deus? O que é isso? Mano, isso aqui você planta o seu próprio café. Ó, achei irado. Mas não dá pra levar pra Austrália, né? Vai ser parado pela alfândega. Mais fantasias. Você vê que cada lugar tem mais da mesma coisa, porém de outras cores e sabores. Capinhas de celular. Protetores de tela de celular. Protetor pra relógios. Mais películas. Meias e fantasias. A gente acabou de vir de lá. Aqui tem cabocês. Cabocê. Olha o cabocê aqui. Pô, eu tô sentindo que eu tô quente. Eu tô perto. Tô chegando. E aqui? Aqui mais da mesma coisa. Mais cabos. Não é aqui não, hein? Não achamos. Sim cards. A gente não precisa de sim cards. Aqui vende os cigarros. Não fumem, tá, galera? Não fumem porque faz muito mal pra vocês, tá? Bolsas, ó. Tem lugares... Eu não sei onde tá. A gente não achou ainda. Mas vende coisa de marca. Vende grife, sabe? Deixa eu ver se eu acho. Aqui são os óculos mais caros. Montclair, Tom Ford, ó. Aqui são os mais baratinhos que fica exposto. Aqui, ó. Aqui são as marcas, ó. Tem bolsa da Colt. Aqui é tudo Colt. Fala pra mim qual bolsa você gostou. Ah, Thiago, gostei dessa. Não. Essa daqui era irada, tá? Essa pretinha básica aqui. O restante eu não gostei de nenhuma. Embaixo é tudo Colt também. Aqui tem umas Colt falsificadas. E ela não ficaria assim exposto, né? O que mais? Michael Kors. Olha só. Kate Spade. Eu conheço tudo, mano. Ó, Marc Jacobs. Michael Kors. O que mais? Essa ali eu não conheço. Tem diesel aqui, ó. Aqui são os relógios um pouquinho mais caros. Da Chanel. Olha esses relógios da Chanel, ó. Nesse relógio aqui de 670, é 670 dólares. Não é super baratinho, né? Aqui tem bolsa da Chloe. Que eu também não conheço. Aqui é um mix de... Tem Givenchy. Givenchy, né? Sei lá como fala. Me corrija aí. Fala assim, Thiago, seu burro. Ó. Burberry. Tem Miu Miu. Sei lá. Nunca tinha ouvido falar. Vou falar dessa marca. Aqui tem as bolsas da Louis Vuitton. Prada. Olha quanta bolsa bonita da Prada. Tem mais carteiras da Diesel. Yes. Pô, e o cartão de memória a gente não achou. Então vocês vão ficar presos comigo agora até eu achar o cartão de memória, hein? Já mostrei a loja inteira. Não custa nada agora você ficar e esperar eu achar o cartão de memória. Eu acho que eu já vi, hein? Hum. Acho que eu já vi, hein? Olha aqui, ó. Eita. É esse que a gente precisa? Esse tá 80 dólares. Vamos ver se tem algum mais barato, né? E aí não adianta nada a gente comprar um que seja mais barato e não funcione também, né? A gente precisa de um cartão de memória rápido. O problema do nosso cartão de memória é que ele era muito lento. Esse aqui fala 80 megas por segundo. E agora, hein? Esse aqui fala 90 megas por segundo. Eu não sei qual comprar, hein? Não faço ideia. Pior que eu ia pesquisar tudo antes de vir na loja, eu acabei esquecendo. Tem mais cabos. Aqui tem cabos. Powerbanks. Pô, vai ser ali mesmo, né? Vou dar uma pesquisada rápida. Qual cartão de memória eu preciso e eu volto em um minutinho. Bom, na verdade eu voltei, mas eu decidi não comprar porque eu não achei nenhuma marca que fosse confiável porque a DJI, na verdade, ela mostra os micro SD cards específicos para a câmera. Então eu acho que eu vou esperar um pouquinho para achar o específico, né? Eu não senti nenhuma confiança. Aí o problema é a gente comprar e gastar dinheiro e aí não funcionar. Aí vai dar na mesma, né? Não vai dar na mesma, vai ser ainda pior, porque eu vou gastar dinheiro e o negócio não vai funcionar. Aí eu vou ficar muito pistola. Então vamos deixar quieto. Amanhã a gente vai numa loja especializada em tecnologia para poder comprar o específico. Porque eu não senti confiança. Se a gente achar alguma sessão de câmeras, talvez tenha lá alguma coisa mais específica para câmeras, né? Opa, a gente já veio aqui. Na verdade a gente passou pela loja inteira já, né? Cara, eu gostei muito disso aqui. Ele é 31 dólares. Ele também arruma postura, né? Também é legal. Quando você vai chegando numa certa idade, você precisa arrumar a sua postura. Me digam o que vocês acharam do nosso tour. Ai, Thiago, foi muito rápido. Eu sei, desculpa. Desculpa, por favor. Mas... A gente veio com uma missão, né? E a gente falhou na missão. Missão dada é a missão não cumprida. Eu vim duas vezes para o mesmo lugar, hein? Foi mal. Vamos para lá, ó. Deixa eu só dar a volta por aqui. Vamos tentar achar a Aninha agora. Um outro desafio agora é achar a Aninha. Nesse mar de bugigangas. Olha a Kurumi de novo. A Aninha que vai adorar isso. Ó, aqui tem câmera. Ah, mas aqui é câmera instantânea. Não vai ter cartão de memória. Vamos descer. Procurar pela Aninha. Ó, tem produtos em todos os lugares. Descer. Está no quarto andar. Não tinha mais nenhum para cima lá, hein? Não achei mais nenhuma. Nenhuma escada. Para poder subir. Então, o desafio está lançado é a gente achar a Aninha. Vou mandar em todos os corredores agora. Fazer um tour pela loja. O problema é que tem muita gente. Aí, às vezes, não dá nem para passar pelo corredor. Aninha. Aninha. Cadê você? Cadê você, Aninha? Aninha. Aninha. Tá bom, Thiago. Cala a boca. Olha isso daqui, cara. Pô, isso aqui é irado. É um terrário. Pô, isso aqui é muito irado, tá? Vou colocar na luz aqui. Vem um bonequinho, um bichinho e uma laranjinha. São todos esses possíveis, ó. Eu achei muito bolado. Ó, os ovinhos tudo. Ó, os ovos. A gente já veio aqui. Ó, tem o Card Game. Será que a gente compra mais do One Piece? Talvez sim. Talvez sim. Eu acho que a gente não andou nesse meio aqui, ó. Ó, aqui tem mais haxis. Camisetas do Super Mario. Camisetas do Pikachu. Ó, camisetas do Pokémon. Pikachu. Meinhas. Essas meinhas são iradas. Bonequinhos do Pikachu. Vou nem demorar muito, não, porque... Uma das minhas melhores amigas tá me pedindo um Charmander. Não vou deixar que ela veja, não. Ela vai falar, não, tem que mandar pra mim. Não tem como mandar, né? Ela falou assim, inclusive ela falou assim, se vira. Pô, mas eu não sei me virar. Olha que bonito. Olha o Charmandinho aqui, ó. Opa. Passa rápido. Mais Pokémon. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Olha, tem mais coisa da Kurumi aqui, ó. A Kurumi. Ainda não avisei a Aninha, hein. Aqui tem mais malas. A gente vai ter que descer, galera. Olha ali, quem eu vejo. Olha só quem eu vejo. Ela nem me viu ainda. Tá com uma cesta. Tá com uma cesta na mão. Tomara que eu não tenha pego muita coisa. Vou tentar fingir, me disfarçar e colocar uma coisa na cesta dela. Peraí. Amorzinho, não achei o cartão de memória. Não? Não. O que foi? Isso. O que que é isso? Ó. Tava aí, ó. Aham, tava sim. Olha, eles tão com uma versão pink, que eu acho que eles tão doando pra um negócio de cabelo, deve ser de influencer, sabe? Esse é o fino do fino? Esse é o fino do fino. Da hora. Meu amorzinho. Olha a câmera pra gente, ó. Ah, eu já tinha mostrado no vídeo, mas irado. Aí eu vou, aí ó, eu peguei essas máscaras de rosto que eu sempre quis experimentar. O chocolate com uma chá. Que isso? Tá mais base do que naquele mercado do lado de casa. O que que é isso aqui mesmo? Máscara? Máscara rosto de arroz. Nossa, vem 50 mil máscaras aqui dentro. Vem, quantas vem? Dez. Dez? Nossa, é mó pesadão. É que eles fizeram, ó, essa mentinha aqui pra garganta. Não tinha nenhuma mentinha do One Piece? Não vi nenhum, mas eu não tô tendo atenção. Que mais? Ah, é o céu fino do fino. Que que é isso aqui? É bastão pra, é uma serinha de cabelo, assim, pra mudar os cabelinhos, sabe? E isso aqui? Pra boca. De leite de cabra. Meu Deus. Que é super... É, não é pra veganos. E isso aqui? É a mesma máscara, só que dá versão creme pra você passar no rosto. Essa aí é de papel, assim, de... Que bota na cara, assim, sabe? Ah, essa aqui é de líquida? Essa aí você só passa o creminho no rosto. Olha, eu não achei. Eu achei o cartão de memória. Não achou? Achei, mas é muito... Caro? É muita marca não confiável. A gente vai amanhã na bicâmera. É, eu achei melhor pra não gastar dinheiro à toa, sabe? Agora eu quero achar, achei. Achou? Ceruga. Eita. Sabia que ia sobrar pra mim. Eu nem peguei o carrinho, porque o carrinho, se você ficar confortável, você vai enchendo, né, a cesta. É, melhor não ficar confortável nessa loja, hein? Pô, eu dei uma passada rapidona pela loja em tudo. Todos os corredores, praticamente. Esse eu vou experimentar, se for bom, eu vou comprar mais. Tá. Esse também é pros cabelinhos, mas é tipo uma máscara de cílios, sabe? Pra pentear os cabelinhos e grudar os cabelinhos. Legal. Esse aqui é shampoo seco. Shampoo a seco. As japonesas estão sempre com o cabelo impecável, então eu vou comprar tudo que é de cabelo aqui pro meu cabelo ficar igual. Pro meu cabelo ficar impecável, não igual. Igual a impecável. Iguais. Iguais. É, eu tô entalado aqui. Eu tô entalado. Sim, dessa outra marca, será que experimenta as duas? Experimenta. É, tô a sexta, eu vou dar mais uma volta. Não, mas a gente tá acabando já. Tá, então a gente tá acabando. Isso era o que eu queria ouvir. Aqui é tudo. Simplesmente, a gente pode ir. Tá, a gente vai passar por mais... Eu tô comprando o que fazer, não precisa pesquisar direitinho e ver o que eu quero, entendeu? Olha essa escova aqui, diferentona. Ela é igual a minha... Eu tenho uma dessa, né? Que é, na verdade... Não, a minha não tá aqui. Não. Mas eu tenho uma parecida com essa aqui, que é da Brown também. Que é da Oral-B. Que é elétrica. E essa daqui, ela meio que imita a escova elétrica. Eu achei legal. Será que é só pra língua? Ah, é só pra língua. Olha essa escova. Essa aqui é só pra língua, amor. Nossa, que diferente. Olha a sua mão, ó. Touch me. Segura aqui. Nossa, que macia. Ela vai acariciar os seus dentes. Ela não vai escovar, né? Olha a partinha que a gente sempre compra. Não quer levar uma? Ah, não. Tá bom. Estamos usando o duoté do Baird de Contra. Tá. Pra levar. Ah, não. Eu ia falar. Nossa, olha a minha escova aqui mesmo. Eu não quero comprar muita coisa agora. Pô, tem tudo aqui, ó. E aquele negócio de Pokémon você quer? Tem um negócio pra fazer canal. Será que é passe de dente ali embaixo? De Pokémon? Certeza. Olha esse aqui que bonitinho. Nossa, esse vem a canequinha. Ah, eu gostei. Eu quero. Canequinha pra fazer o enxágue. Bucal. É de maçã. Ó, aqui, se você tiver com seus óculos sujos, você também pode comprar um desse aqui e limpar seu óculos. Ou você pode comprar um desse. Eu tô precisando, na verdade, de um desse pra fazer a barba. Tô muito precisado. Minha barba faz três dias que eu não faço. Parece que eu vou tirar uma foto e postar nos stories. Vai lá e assiste. Eu acho que é que dá pra pegar tax-free, né? Não sei. A gente vai ter que passar. O que é o tax-free? Quando você gasta acima de um valor, você não precisa pagar o seu imposto. Ah. Mas você vai poder usar? Teoricamente não, mas... Mas ficou implícito. Ficou implícito, hein? Ó, se você também tá com um machucado na boca, a boca ressecada, ó, você pode passar esse metrolatum. 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 Aqui, remédio. Ah, essa parte que eu passei aqui tem um cheiro tão forte de remédio. Horrível, horrível, horrível. Nossa, eu tô passando mal o que você cheira. Vamos ver, mas esse time do dia tem um cheiro aí, mano. Peraí. Deixa eu... Vou passar pra cá. Porque aqui não tem saída. Aqui já é o caixa, ó. Aqui é tax-free, não é? Ah, não é tax-free. Tax-free lá embaixo. O que que é o verde? Vai continuar o caminho. Não, o verde acaba aqui. Então, vambora. E sempre essa fila enorme pra pagar, ó. Essa é uma fila enorme pro caixa. A gente já passou por aqui também, né? Mais produtos de beleza. É, esse Don Quijote aqui, é o que a Aninha acabou de falar, ele é muito grande. E ele tem... Tudo muito bagunçado. Ele não é muito organizado por áreas. Ó, aqui tem mais máscaras. Se você tem problema com espinha, ó. Ah, não. Esse aqui é máscara também. Mas se você tem problema com espinha e tal, ó. Tem várias coisas pra espinha, pra acne, pra tratamento de pele. Pô, eles têm de tudo. Tudo, 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 tudo. Aqui, ó. Cleansing oils. Eu não entendo nada disso, tá? A Aninha entende muito disso. Mas eu sou burrão nessa parte de... É... De skin care, produtos de beleza. Não sei nada. Deixa eu ir pra lá. Ó, unhas postiças. Eu gosto de unhas, tá? Eu tô sem a minha unha pintada, mas eu gosto muito de unhas pintadas. Mas, se você tem problema e você não consegue pintar suas unhas o tempo todo, tem alergia, ou tem isso ou aquilo, você pode comprar uma unha postiça. Tem de todos os sabores. Ó, ouvi um humor. Peraí. Deixa eu achar a Aninha. Eu só ouvi um humor. Nada aqui, né? Onde que eu larguei ela? Oi. Você me gritou? Gritei. Falei pra você esperar, até se botar lá. Não, eu tava mostrando os... Skin care. Que mais? Mais skin care. Mais skin care. Bora, Bill. Ó, pra acne, ó. Eu acabei de falar, ó. Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Nem sei se é, mas já tá só mostrando os bagulhos falando do que é. Ó, mais produtos pra acne. Ó, quantos produtos pra acne. Bora. Tem que descer. Olha, essa aqui é aquela fila que a gente tava ali atrás. Pro caixa, viu? Não, não tem... Não tem... Tax Free ali. Aonde? Ah, então vamos ficar aqui, ué. Ó, peraí. Deixa eu filmar aqui pra ver. Tax Free Counter is this late. Fica na fila aí, eu vou pegar uma... O que que você achou? Nossa, tá bom. Mas o que que é isso? Base. Ah. Achei que era uma coisa mega importante. Mas é. Tá, eu vou ficar na fila. E eu vou me despedir da galera. Vamos finalizar o vídeo aqui. Muito obrigado. Valeu por ter assistido hoje, tá? Foi uma saga, hein? Sair lá de Ossa, pra chegar aqui em Tóquio. Comer um papazinho. E enfrentar Don Quixote. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai trazer mais coisas pra você. Quer falar um tchau? Galera, tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto